Oh, yeah! Games! E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Tava meio concentrado ali com o Teleporter, não sei bem porquê, mas tava. Enfim, estamos aqui jogando em Upward, tô de Engineer dessa vez. Vai variar um pouco, porque eu normalmente não jogo de Engineer, como vocês sabem, não dá vídeos muito interessantes. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho com Engineer. Tô mudando um pouco de classe, vamos ver o que rola. Procurando um lugar mais ou menos bom pra pôr essa Sentry. Eu não sei onde põe Sentry em Upward. Acho que vou pôr ela aqui. Bem aqui, assim, não. Vou pôr ela aqui. Vamos lá. E perdi tempo demais, eu não sei jogar de Engineer. Eu não sei onde tem Metal, eu nunca sei onde tem Metal quando eu tô jogando de Engineer também. Enfim, Engineer não é. Não é muito a minha praia. Eu gosto de jogar Engineer, o pessoal normalmente ajuda, o que é legal. Vocês podem ver, tem um par de gente ajudando aqui. Mas é, não é o meu forte. E vamos ter duas bases aqui nesse mesmo lugar? Eu coloquei minha Sentry aqui primeiro, hein? Mas tudo bem, o cara tá ajudando, então tá beleza. Mas talvez eu mude o lugar da Sentry também. Acho que eu vou mudar o lugar da Sentry. Vamos colocar ela aqui, hahaha, eles nunca vão ver a minha Sentry aqui. E aí vamos colocar o meu Dispenser em cima. Porque aí dá uma força, se alguém quiser ficar de Sniper aqui tem um lugarzinho pra ficar. Nossa, tem uma Sentry embaixo, mas entre em cima uma Sentry ali é um fogo cruzado de Sentry que tá terrível mesmo, hein? E se o outro time conseguir sair do Spawn e chegar aqui, hein? Parece que nem conectou todo mundo do outro time, hein? Oh, Sniper. Não sei se eu quero ficar aqui. Certo, vamos ajudar o pessoal aqui. O Hype tá chegando, o Soldier pulou. Aí eu morri. Certo, finalmente eles conseguiram sair do Spawn. E parece que enche o time deles agora. Vou pegar aqui meu Teleporter. Ih, estão sapando a minha Sentry. Se faz de Engineer. Sacola, bem agora que a minha Sentry ia pegar eles. Ela foi destruída. Vamos deixar uma Sentry nível 1 mesmo. E vamos ser uma espécie de Scout que constrói Sentry. Talvez assim eu consiga ser mais útil. Vou atrapalhar a vida desse Sniper também. Pra ele não conseguir mirar, tem o Demon Man chegando ali. O Heavy comendo sanduíche. Deixa eu recuar aqui, vai. Vamos desistir de atrapalhar o Sniper por enquanto. Demon Man? Soldier? Mas ele morreu, então beleza. Vou botar minha Sentry aqui agora. Travei ali, acho que eu fiquei preso dentro da pedra. Ou lagou, não sei. O Demon Man ali tentando me acertar. Que pulo foi esse Demon Man? A gente ainda tem Sentry aqui. Temos, ainda temos. O Soldier explodiu ali. E tem um Pyro passando aqui por trás. Vamos deixar ele lá. Opa! Ai meu Deus! Que bom que tem o outro Engineer, acho que é o tio Jeff. Deixa eu ver. Que bom que o tio Jeff está cuidando da minha Sentry ali, senão ela já era. Eu vi o Cloak aqui. Deixa eu ver meu Teleporter. Ele na verdade é o mais importante porque ele faz meu time chegar aqui perto e rápido. Eles têm um Magic que não sabe o que faz. Bom, Spy. Boa! Boa! O Dark Knight jogando de Huntsman e estão atacando meu Dispenser. Não vamos deixar não. Ah, o tio Jeff está aqui de boa cuidando. A sentinela dele tá tranquila. Um heavy com cura, aí não tem como fazer assim. E destruíram minha sentinela. Vamos ver se a sentinela do tio Jeff continua em pé. Tá feia a coisa aí pro tio Jeff. Mas ele fez no bom lugar, pena que o dispenser dele tava mais pra frente, eu devia ter tirado meu dispenser dali. Ah, eu posso recuperar a sentinela dele, vamos ajudar ele aqui. É, não posso mais e a minha sentinela acho que vai cair também. Vamos botar ela aqui, peguei pelo menos uma sentinela que a gente tem. Vamos lá, acho que a gente vai ganhar essa, eles têm até um tempo extra ali, mas acho que não rola. É, ganhamos. O Demomek quase chegou aqui pra ganhar um tempinho mais, mas valeu, foi uma boa defesa. Vamos ver como é que a gente vai no ataque agora. A gente precisa ver primeiro o que é que tem no lado do outro time. Vou fazer um spamzinho aqui só pra afastar o pessoal. Minhas sticks estão ali ainda, deixa eu recarregar antes de sair. É um negócio mais inteligente. Quem é o Magic deles tá pra cá? Adoro ver o Magic voando assim. Esse Magic não sabe o que faz mesmo. Nossa, não consigo acertar, não consigo dar airshot nem Demomem lagado, viu? Que depressão, mas ajudei a matar o Magic pelo menos. Solta o Silver Killer Gamer, isso! Ah, a Sentry dele está ali. Ah, aquilo ali foi meio que um airshot, hein? Eu morri e não ajudei a destruir a Sentry, é. Mas acertei meio que um airshot, então valeu. Só que não. Vamos lá, gente! Essa não fez nada errado não, Killer Gamer. É o que fiz. Mas essa Sentry ainda tá em pé. O Sniper ali nem percebeu que tinha uma Sentry. Pronto, senhor! Não sei o que esse Engineer queria ficando aí. Ah, mas tem outra Sentry lá. Eu sabia que ele ia andar nas minhas coisas. Vai, Spy, eu acredito em você, Spy, você consegue! É, não, ele não conseguiu. Mas matou com o Revolver, pelo menos, então tá bom. E eu vou morrer aqui por esse Soldier, como queria ter um Charge. É. Spy de Dead Ringer. Outro Spy de Dead Ringer? Meu Deus, quantos Spy eles têm? Certo, tem um Demoman com Stick ali. Vamos espalhar esses Sticks pra ele não fazer uma bomba com isso. E deixa eu tentar pegar o pessoal aqui. Se aquele Demoman ainda estiver vivo, agora eu pego ele. Beleza! Não, Soldier, você não vem aqui. Eu não deixo. E nem você, outro Soldier. Bora empurrar esse carrinho agora. Meu Deus, meu time acho que foi lá pra frente já. Isso, vamos lá, vai. Fazer um spam básico ali. Opa, eu ouvi um barulho de faca aqui. Será que foi impressão? Ai, Crocrates! Ai meu Deus! Vamos! Mas como o carrinho tá lá na boca já do túnel, vamos sair agora por fora e ver o que a gente consegue. Tem um Pyro lá, vamos fazer um spam. Tá vendo? Batei alguém, tá vendo? O spam é coisinha linda. Nossa, o Sniper aí tava desesperado, acertou um tiro final. Soldier vindo aqui pelo flanco. Fazer um spam lá. Jogar no Heavy também. Detonar minhas Sticks. Eu ainda tenho umas Sticks. Não, Senhor Spy! Eu acho que ele não tava de Dead Ringer porque o Cloak dele parecia ser um Cloak normal. Vamos deixar ali as Sticks. Explodir porque o Magic andou em cima. Opa! Tem Spy a rodo aqui, hein? Meu Deus, troquei pra arma errada! Oh! O que é o Captain? Isso, é bom você fugir, senhor Soldier. Ah, como eu queria que alguém andasse em cima daquela Stick crítica. É... não, ninguém tava em cima dela. Bom, não estamos conseguindo avançar, mas pelo menos o inimigo também não está. E eu não consigo matar esse Soldier, pelo amor de Deus, ele está um tempão pulando. Tem Center aqui? Não, parece que não tem. Meu Deus do céu, quanta gente ali, mas conseguiu capturar o ponto, pelo menos. E matamos o Magic, jóia. Foi uma luta meio estranha aquela ali, eu não sei bem o que aconteceu ali que a gente não conseguiu empurrar, eles não conseguiam avançar na gente. Estava esquisita a situação. Então vamos lá, vamos continuar empurrando essa Birosca aqui. Vamos começar a botar as nossas Stick Bombs. Só para assustar mesmo um pouco. O Soldier atrás da gente? Não, senhor. Eu faço spam, mas eventualmente eu acerto alguma coisa. E vamos fazer spam lá no Sniper. Eu preciso de cura. Pobre Demon Man. Spy de Demon Man. O legal do meu loadout é que ele é tão diferente que a gente sabe na hora que, tipo, não sou eu, que é um Spy. Vinguei a morte do Dark Knight, pelo menos. Vamos lá. Vamos lá, tá indo bem. Mas é um Spy, senhor Spy. Isso não é um Spy. Pelo menos ele não matou o nosso Magic. Vamos lá, vamos lá que a gente consegue fazer isso aqui. Vamos nessa. O Dark Knight acertando, olha os Headshots aí. Show de bola. É, não vou conseguir acertar assim. Acertei alguma. Agora sim eu acho que eu consigo. Certo, caiu a Sentinela. Vamos agora tentar dar um jeito nesse Demon Man. Pelo menos fazer ele recuar. Ah, o Soldier! Boa! Que Reflect bonito esse. Vamos lá, vamos lá. Boa! Um lindo ataque. Foi boa essa. Enfim. Gostei, gostei. Foi boa. Espero que vocês tenham curtido, pessoal. E até mais, galera. Falou!